Tem marcas de batom em toda minha roupa O que vou fazer pra ela não ver O que vou fazer Sei que ela vai pensar Que eu tenho outro amor Se ela me ver assim Eu juro vai ser tão ruim Tudo entre nós vai mudar Batom no rosto, batom na camisa Sempre fez Quem ama tanto, deixa de amar Mulher se aumenta, não vai entender Que essas marcas de batom Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar Vai me abandonar Vai me abandonar